Vinde Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre de sua consolação Por Cristo Senhor nosso, amém Lembrai-vos, ó puríssimo Esposo da Virgem Maria Ó meu doce protetor São José Que jamais se ouviu dizer Que alguém tivesse invocado vossa proteção Implorado o vosso socorro E fosse por vós desamparado Animado eu, pois, com igual confiança Venho a vossa presença A vós com fervor me recomendo Não desprezei as minhas súplicas Ó Pai putativo do Redentor Mas dignai-os de acolhê-las piedosamente Amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Querida família, este é um vídeo de apresentação Do nosso método Do nosso programa Do nosso curso de consagração total A São José O Esposo da Virgem Maria Este é um programa baseado No livro Consecration to St. Joseph Consagração a São José Do padre Donald Calloway Este livro ainda não foi traduzido para o português Mas eu adquiri este livro E vou transmitir para vocês O conhecimento que está contido neste livro Eu não posso apresentar para vocês A minha tradução deste livro Porque o padre Calloway está vivo Então ele tem os direitos autorais deste livro Então eu teria que enviar para ele Fazer um contrato com a editora Fazer um contrato comigo Fazer um contrato com ele Para vender este livro Não posso dá-lo de graça para vocês Como pode acontecer com o tratado Da verdadeira devoção A Santíssima Virgem Maria Porque São Luís já morreu há muito tempo Então não existem mais direitos autorais Porém, eu li este livro E posso transmitir o conhecimento Que eu adquiri para vocês com ele Nosso programa vai começar dia 15 de fevereiro E vai terminar no dia de São José Dia 19 de março deste ano de 2021 O ano de São José Como foi declarado pelo Papa Francisco O padre Paulo Ricardo já anunciou Que a editora Eclésia Publicará a tradução portuguesa Deste livro do padre Calloway Em março deste ano Porém, nós temos que começar em fevereiro Para conseguir nos consagrarmos no dia 19 de março Mas quando este livro sair Eu recomendo que todos comprem e leiam Na sua integralidade Para que no próximo ano Com a graça de Deus Nós estivéssemos vivos ainda Renovar essa consagração Na mesma data Porque essa é uma data muito importante De consagração a São José Por que eu vou usar esse livro? Primeiro que ele é muito bom Mas também porque ele foi recomendado Por ninguém menos Que o padre Bonifaz Hicks Da Ordem de São Bento Lá na Pensilvânia Nos Estados Unidos Pelo padre Richard Heilman Da paróquia de St. Mary's of Pine Bluff E também do canal US Grace Force Pelo doutor PHD Scott Hunt Do St. Paul Center for Biblical Theology E também professor da Franciscan University of Stilbenville Pelo ator Jim Cavizio Que fez Jesus na Paixão de Cristo E também Lucas No filme Paulo Apóstolo Inclusive recomendo aqui A entrevista dele Que eu legendei e coloquei nesse canal Falando de como Nossa Senhora Transformou a sua vida E assim que nós devemos fazer A devoção a Nossa Senhora A São José É um meio para nós Nos unirmos a Jesus Cristo É um meio para nós Nos unirmos a Jesus Cristo Por isso que eu já vou falar Mais à frente Não é uma contradição Você, ah, eu sou consagrado A Nossa Senhora Então não posso me consagrar A São José Não, na verdade Eu recomendo Se você não se consagrou A Nossa Senhora Consagre-se para se consagrar A São José Mas é possível também Se você não é consagrado A Nossa Senhora Se consagre a São José Para depois também Se consagrar a Nossa Senhora Talvez aí no dia 8 de dezembro Esse livro também foi recomendado Pelo nosso grande Grandiosíssimo Bispo Dom Atanásio Schneider Bispo auxiliar da Diocese De Santa Marinha e Astana No Cazaquistão E pelo cardeal americano Raymond Leo Burke Que faz as ordenações Do Instituto de Cristo Rei E sumo sacerdote Pois bem O que que significa Se consagrar a São José Significa reconhecer Que ele, São José É o meu É o seu pai espiritual E que você Que está me ouvindo Deseja ser como São José E para mostrar isso Você se confia Aos cuidados paternos De São José Para que ele Te ajude A adquirir as suas virtudes As virtudes que ele tem E você Se tornar santo Como São José Foi santo E é hoje no céu A total consagração A São José Significa fazer um ato Formal de filial A entrega Ao seu pai espiritual Para que ele cuide De seu bem-estar espiritual E te leve A Deus A pessoa que se consagra A São José Quer estar o mais próximo Possível De seu pai espiritual Ao ponto de se assemelhar Com ele Em virtude E em santidade Aqui a chave Dessa consagração Imitar Parecer São José Em suas virtudes E em sua santidade A santidade nós sabemos É amar a Deus E como diz São Luís No tratado da Santíssima Virgem Nós podemos Pegar a madeira bruta E ali talhar Mas É possível Que você pegue um molde Que é perfeito Como Nossa Senhora E que apenas despeje O bronze lá E também Da mesma forma Com São José Imitar São José Nas suas qualidades E virtudes específicas Mas tendo em vista Sempre O fim último Que é Amar a Deus Amar a Jesus Nosso Mestre Nosso Senhor Nosso Deus Uma segunda pergunta É possível Se consagrar Para São José Se eu já sou consagrado A Virgem Maria Sim Deus deseja Que todas as crianças Sejam educadas E cuidadas Por um pai E por uma mãe Essa é a natureza Do matrimônio Do casamento Que o filho Seja educado Por um pai E por uma mãe E isso também Da mesma forma Na nossa família espiritual Não existe uma família espiritual Monoparental Só com um pai Ou só com uma mãe Por isso que nós temos Nossa Senhora Como nossa mãe E por isso que Jesus também Quer que nós tenhamos São José Como nosso pai espiritual A Virgem Maria Deseja que nós Nos consagremos A São José Ela mesma Se consagrou A São José Quando casou com ele E deseja Que nós nos coloquemos Sobre a sua proteção Proteção de São José Como ela mesma fez Veja A Virgem Maria Santíssima Se colocou Sobre a proteção De São José Quem é você Para dizer que não Precisa de São José Jesus Cristo Se colocou Sobre a proteção De São José Os corações De Jesus Maria E José São apenas um Um só coração Juntemos também Os nossos corações Ao coração Dessa Sagrada Família Terceira e última pergunta Então como que eu faço Para me consagrar A São José Assim como se consagrar A Nossa Senhora Pode ser feito Por um simples ato Por uma simples Oração mental E nós já devemos fazê-lo A São José Entregando toda a nossa vida A São José Como nós devemos renovar Todos os dias Nossa consagração A Nossa Senhora O mesmo pode ser feito Com São José Porém Ninguém ama O que não conhece Assim como no tratado Da verdadeira devoção Nós passamos o livro todo Conhecendo e amando Nossa Senhora Assim também Com esse livro Do Padre Calloway Nós vamos conhecer São José Imitar as suas virtudes Porque conhecendo Seus privilégios Seus títulos E suas virtudes Vamos ser participantes Dessa caridade Que ele tem para com Deus Que despejou Em São José Todos esses privilégios Esses títulos Essas virtudes O Padre Donald Calloway Elaborou um programa De 33 dias E ele Como eu disse Baseou-se Na consagração mariana De São Luís Maria Anglion de Monfort O método então Será o seguinte Serão 33 dias De consagração Esse hoje não conta Hoje é apenas Apresentação Para você chamar Os seus amigos Para se inscreverem Aqui no canal E acompanharem Todos os dias Nós vamos fazer Todos os dias A partir do dia 15 de fevereiro 15 de fevereiro De 2021 Às 6 horas da manhã Com a graça de Deus Nós vamos colocar aqui Um vídeo Com a meditação Sobre São José Para no 33º dia Nós nos consagrarmos A São José No seu dia Dia 19 de março De 2021 Do ano de São José Quantas graças Deus não quer derramar Em nossos corações Através Dessa consagração Vamos fazer a oração A São José Escrita por São Francisco De Sales E concluir Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Glorioso São José Esposo de Maria Concedei-nos A vossa proteção paternal Nós vou lá suplicamos Pelo coração De Jesus Cristo Vós cujo poder infinito Se estende A todas as necessidades Sabendo tornar Possíveis As coisas mais impossíveis Abrir vossos olhos De paz Sobre os interesses Dos vossos filhos Nas dificuldades E tristezas Que nos afligem Recorremos a vós Com confiança Dignai-vos Tomar-nos Sob o vosso Caridoso comando E resolvei para nós Esse assunto Tão difícil E tão importante E causa de todas As nossas preocupações Fazei Que o seu feliz êxito Sirva para a glória de Deus E para o bem Dos vossos Devotos servos Assim seja Amém O Senhor esteja convosco Ele está No meio de nós Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Amém Abençoe-vos